E aí E aí E aí E aí E aí Entendi foi a nada que cada um falou Dá um papo você caminha Qual que é o tal qual que é o teu Pá pu Falei pai tranquilo Dá um papo Tá querendo colar com nós tio Mas acha que nós é o que é super bonde porra Calma aí carai Tá chegando pertinho assim Calma aí Dá um papo o que que tu faz mano Rapaz eu faço uns corre aí tá ligado Você faz uns corre Vira a máscara aí pra gente conhecer Tá parecendo um civil Aí ó Sei lá mano Deu BO esse negócio de civil Deu BO Tinha que resolver um BO ali agora Você veio da onde mano É bandido é isso aí Carai Só que é cara bandido salafrário vagabundo é tu É oi É isso aí então carai Só dá um papo o que que tu faz Rapaz tipo assim Eu colava com os outros menores tá ligado Mas meio que os cara desanimou E todo mundo sumiu Que carai aí é foda Eu fiquei sozinho por aqui Ficar sozinho dá ruim dá BO carai Ah dá Então aí ó Ali deu BO Já resolvi mas parece que não resolveu Só tá os três junto e o cara sumiu de novo É foda é foda mano Vai ter uma missão pra tu hein Vai ter missão Vai ter missão pra tu hein Se tu quiser entrar aqui hein mano Então já é ó Vai ter uma missão mano Tu é bom de papo Hum Mais ou menos Mais ou menos tio Dá um papo Tu vai ter que dar um jeito desses caras se falar mano É o conselhador da comunidade tá ligado Tu vai ter um cargo Aconselhador da comunidade Se der treta tu tem que resolver Que que pegou aí Que que pegou que um ali Chamou a mina de civil E a menina deu um retom na cara dele tio Boa E o bagulho ficou doido mano E aí Aí é foda Aí é foda Aí é foda Como é que eu resolvo isso Nossa E que que cê faz Ah mano Eu meto umas fitas aí Eu gosto de obar mesmo Hum Que que tem isso a ver que eu perguntei cara Tem que falar de mim também E que que isso se encaixa no que eu te falei carai Eu falei que que cê resolve aí da parada pô Da treta dos dois Agora vai tentar resolver aí pô Ah entendi Entendi mano Pode crer Então chega comigo aqui Chega comigo aqui mano É com licença aí Chega aí pode chegar mano Chega aí Cadê tu dia azul Cadê tu chega aí Vou ali no portão ali padrão Demorou Atende os dois lá Dia azul e a mina aqui Chega aí rapidinho Chega aí marco É Paizão 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 Aí ó Fala comigo Chega aqui ó Fica na frente aqui do paizão aqui Os dois Vai lá paizão Se apresenta pros dois aí Vai lá Dá teu papo Paizão 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 Meu fuga é paizão aí Tá ligado Que que cê é? Fala pra eles Tô bandido mesmo Ahn Tá ligado Bandidão Bandidão Fica pra caralho É E aí é o crime né pai Isso Mas aí até agora Você não falou o que que cê é aqui agora Que Aqui agora O Aconselhador O É isso Por que É isso Por que Dá o papo Caralho Que porra Que porra Tu tá usando moleque Como vou resolver isso Ahn Ahn Criatividade mano Desenrola Como é que cê vai resolver Deixa eu pensar Tá pensando Ele é aconselhado Ele pensa Tá ligado Pra saber que que vai dar Deixa eu pensar Pensa aí caralho É tá meio difícil viu Ahn É muito difícil essa parada Aconselhador É um pouquinho E o que que cê me aconselha Os dois Ahn É Fala aí Eu aconselho com os dois Volte aí trocar ideia aí Na moral aí Por que E Aqui Aqui é a família né pai É E a família Aí tu deu papo Aí Aqui é família né Qualquer Qualquer bagulho não Tá ligado É Aí isso é o conselho né Aí vai ficar brigando aí Por causa de Coisa pouca hein É pai Isso aí é pai mano Aí isso aí é a parada que tem que fazer né Hum Mas brincadeira tem limite né pai Tem limite Isso aí tem limite É Isso aí vai indo Igual eu tô gostando carai Brincadeira tem limite E Brincadeira sem gosto também não vai né É É Caixa também né Essa aí Tem gosto então Aí no final O que que se resume Qual que é a função agora que você tem que fazer A função é ajudar os dois A voltar Trocar ideia aí Eu não tô vendo aí se falar ainda não É Tô esperando a parte da conciliação tá ligado É É Que 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 eles tem que fazer pra falar Fazer as paz aí né É então Mas como é que faz essa paz Um chega perto do outro Pega na mão do outro Mas não é pra você casar não carai Não é pra você casar não Não é pra você casar não Pô calma Eles não pegaram a visão da nossa inteligência Eles já tão de boa Você viu que eles já tão dando Um rindo em outro Isso se chama psicológico Né A gente mexeu no psicológico Entendeu Eles já tão rindo Já tão perto do outro Tá vendo Tava longe É isso aí cara É isso aqui é É inteligência de quem Comanda o crime Pô Não é isso carai Com certeza Nós é o que carai Nós é o crime Pô E tu é o que É vagabundo Eu sou cadido É isso carai É isso Demorou mano Cheguei que eu vou botar Uma parada na tua mão Agora carai Deixa eu ver aqui Que que é isso? Que que é isso carai Que diabo de cair Opa Gostou do carro? Carai Sim carai Quer um de presente? Ué 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 Taca o nosso peito Eu vou dar um para cada um Vê Segue eu aí Ué que segue eu aí? Como cara? É uma porra Aí é foda carai Como é que segue ele? Ué A gente tá tentando ajudar Não é seguir ele? Olha o cara lá na esquerda Olha lá O que é irmão? Tá doidão Eu sou arrombado? Olha a ideia de escrever Ele vai meter o pé com essa porra Ele vai meter o pé com essa porra O que é arrombado? Tá batendo aí tio Balança filha da puta Tô tomando seu ocoo O que é que é? Tá batendo meu vacilão É recorre da porra É pra matar? Lógico Tá dando de doido Você arrombado Ah pode ser então Vem polícia Vem polícia Calma 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 Nossa olha aquelas bebelas ali Você quer? Olha aquelas bebelas ali ó Posso não posso não Pode olhar lá para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá o O carinha aqui Vamos lá Esse cara vai mandar matar vocês As bebelas de Deus Não vai matar nós do que? Quem vai matar? 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 Quem vai matar o que maluqueiro? Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Eu vou te cobrar mecânico Olha lá mãe Ah Vai poeta Acho que veio até Fala mais baixo aí Ô Pantelão Não precise nem pagar O que mais? Porque ele recebeu Carada de um cacá É isso aí mesmo Eu vim do complexo da maré Você vai ficar brincando comigo rapaz Eu vou te matar É isso aí mesmo É isso aí mesmo Limpa aí limpa aí Que que é pra fazer mais? Só isso aí cara Quanto que foi? Ah de graça Vai É nóis então pô Aí a gente boa Foi só citar Só citar Acho bom mesmo Se não você ia ser comprado Mais de ideia malandro Vambora carai Se eu sair daqui Procum papo Ih tá pô Liga 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 Se você pisar aqui eu vou ligar pro Procum Ah só ele Só ele né Acho que é você rapaz Só ele Eu vou ligar pro Procum É ele aí ó Ele tá estranho Eu vou ligar pro Procum Eu vou ligar pro Procum Eu vou ligar pro Procum Pantelão Juada do caralho Caralho Pô entrou gente aqui dentro aqui Véi Eu tava me assustando esse Ah que eu marcar essa loja É É Mano os caras vêm virada em cima de nós mano Esse aqui ó A gente tá ruim véi Senta um pé doidão Eita menino Véi Boa Luz Boa Boa Dele tira Vai pro praça Vai pro praça Vai tira Vai com o Mitchell vai Vai Atira 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 Não dá não dá Dá sim Eu não consigo Desse banco Mete o pé Mete o pé Luz Vai Luz Mete o pé Luz Meu Deus Vai 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 Porra aí é foda Caralho Tu Nossa eu tô no banco da frente Por que viado Aqui é fuga Aqui é fuga Que é a fuga Terra Eu tô jogando blindado aqui Lá no quadrão viado Vai aí vai 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 Morra pra polícia. Caralho Corre pra polícia É Marca ai Vai 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 Nossa eles estão passando auto Vai 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 vai. Agora aí dentro Luz A polícia foi hoje eu acho que está neles Vai 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 Mete o pé mete o pé Vai, quebra direita, quebra esquerda Quebra esquerda, quebra esquerda Nossa, burrão, velho Que isso, velho Caralho Que isso, velho Isso aí tem um fuga, na moral, velho Na moral, na moral Na moral, na moral, velho Na moral, já vai pra lojinha, caralho Ô, papo reto, ele é sequestrão O nível dele tá dirigindo só com a moto Com o pé no dedo, calma Caralho Caralho Ô, não acertaram nenhum Ô, essa comba é boa, caralho Deu pra dar um fuga de três, velho Nossa senhora, velho Ô, o break dela é muito superior dos outros Então, filho Os caras passam uma reta Tchau, tchau